Daí é aquele lá do... É, é aquele que manda pro chuveiro porque a gente mexe com a barreira. Exatamente. Ah, o que se perde de tempo no futebol com certas coisinhas é intolerável. Olha o careca! E essa bola entrou! Essa bola entrou no careca! Aí está os abraços para a careca do São Paulo na... Certas coisinhas é intolerável. Olha o careca! E essa bola entrou! Essa bola no futebol clube. Pensando o jogo por 2 a 0. Trabalhou de Sidney. Gol! Careca de cabeça! Sete minutos na marca do tempo do segundo tempo. Trabalhou de Sidney. Gol! Careca de cabeça!